Várias pessoas acompanharam o cortejo do prefeito do município de Candeias do Jamari, Chico Pernambuco. O caixão foi levado em cima de uma viatura do corpo de bombeiros até o cemitério Jardim da Saudade. Após o momento de orações feitas na capela, o caixão foi levado para o sepultamento. Moradores, amigos e familiares se aglomeraram embaixo da tenda para dar o último adeus. Sempre muito caridosa com as pessoas, a bailarina da praça iniciou a homenagem. Com o coração apertado, ela conta sobre a admiração e o respeito que tinha pelo prefeito. Ela aconselha ainda as pessoas terem mais amor ao próximo. O povo inteiro do Candeias tem muito respeito por ele. Apesar de ele ser um homem, do que ele ia fazer, ele tinha palavra, não que dizia. Então, hoje, a maldade do homem, por uma ambição, por alguma coisa tão terrível fazer isso. Então, eu peço a cada um, aonde estiver, antes de tirar a vida de alguém, ore a Deus, porque não é você. Você não deixa se levar pelo impulso da maldade. Hoje, eu estou aqui, com meu coração apertado, com saudade dele. Abalado, o cunhado do prefeito relata um pouco a história de Chico Pernambuco, desde a partida de sua cidade natal até a chegada em Rondônia, onde conquistou muitas coisas, entre elas, a confiança do povo. Chico Pernambuco, ele veio de Pernambuco para Rondônia, há 40 anos atrás. Iniciou sua vida empresarial aqui nesse estado, como garimpeiro. E migrou com o seu coração, com a sua vontade, com o seu espírito de luta para a cidade de Candeias. Ali ele formou, ele construiu, ele iniciou sua luta, construindo com o povo os princípios e a vontade que nortearam os seus sonhos. Com certeza, ele parte aqui, diante do olhar de todo esse povo de Candeias. E nós, familiares, ficamos convictos de que ele fez o que ele podia fazer por este povo tão humilde, um povo tão necessitado, um povo tão carente, mas um povo tão sonhador. Assim como ele o era, ele era um grande sonhador. E isso para nós, que viemos de tão distante, primeiro com a certeza e a convicção de que ele é um grande homem, de que ele foi um grande homem e que este legado ele está deixando aqui como exemplo para todos nós e para todo esse estado de Rondônia.